Boa noite, amigos que acompanham a Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal para ir estudando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante aí para estar estudando o exame de suficiência, estar passando aí na prova e estar sendo um contador aí bem sucedido. Lembrando que a prova é para requisito básico, para virar contador, então tem que estar estudando aí para poder fazer bonito lá no dia da prova. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma prova de exame de suficiência, é a questão 09, o assunto aí é DVA. A prova é a número 2 aí, a segunda prova de 2013, então vamos estar resolvendo ela juntos. 9. Em relação às informações relativas à riqueza criada e sua distribuição apresentada na demonstração do valor adicionado de uma empresa industrial, assinale a opção incorreta, então ele quer a opção errada, né? Aí temos quatro alternativas, vai dar letra A à letra D de dado, então você está encontrando a alternativa correta. Eu recomendo muito, para estar resolvendo esse tipo de questão aí da demonstração do valor adicionado, eu recomendo você estar acessando aqui o site aí do CPC, né? Pode estar vendo o endereço aqui, ó, www.cpc.org.br. Aqui você pode estar acessando vários pronunciamentos contábeis, que é um guia, é um passo a passo, é um manual, para você estar estudando a contabilidade aí, e justamente é o que cai na prova, é a definição aí do CPC. Então eu recomendo estar estudando aí. No caso aí é o CPC-09, né, que fala aí sobre a demonstração do valor adicionado. Então tem muita coisa interessante aqui nesse PDF, que você pode estar acessando gratuitamente. Ele fala o que é o objetivo da DVA, o seu alcance, as representações, as definições, como que é feita a distribuição da riqueza. Enfim, tem todos, até modelos de DVA tem aqui. Você pode estar lendo aqui esse CPC, né? Eu vou estar só mostrando o caminho para você estar se informando aí, porque é um pouco extenso aqui o texto, né? São 22 páginas aí, não dá para abordar aqui num vídeo de 5 minutos, né? Mas eu recomendo estar olhando aqui, se a DVA, quando você tiver mais tempo em casa, acesse esse site que eu estou passando, tem os modelos, tudo. Aí quando você tiver de frente aqui uma questão de DVA aí, seja em concurso público, seja na prova de exame de suficiência, não vai ter como errar, né? Então é, recomendo você estar imprimindo aí esse modelo de DVA aqui no CPC e estar aí estudando em cima disso aqui. Com certeza você vai se dar bem. Mas voltando aqui à questão, né? Vamos estar resolvendo ela juntos aí. No caso, ele diz aqui na letra A. A distribuição do valor adicionado abrange, entre outros, a remuneração direta com o pessoal, benefícios, FGTS, impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais. E a remuneração de capitais próprios, tais como dividendos e juros de capital próprio. Está correto, né? Tem a ativa aí correta na letra A. Então vamos passar para a letra B. Afinal, estamos procurando a errada. Na letra B ele diz, a remuneração de capital de terceiros abrange, entre outros, os fornecedores, as contas a pagar, os juros passivos, as provisões judiciais e as reservas patrimoniais. Aqui ele viajou na maionese aí, falou uma coisa que tem nada a ver. Você pode estar olhando aqui pelo CPC mesmo, o que é uma remuneração de capital de terceiros abrange? É bem fácil, vamos ler aqui juntos. A remuneração de capital de terceiros, o que ela é? Valores pagos ou creditados aos financiadores externos de capital. Que são os juros, são os aluguéis e outras, que essas outras incluem outras remunerações que configuram a transferência de riqueza a terceiros. Mesmo que o dinário de capital intelectual, tais como royalties, franquia de ex-autoria, etc. Então você pode ver que essa remuneração de capital de terceiros, que é os juros, aluguéis e outras aqui como royalties, não tem nada a ver com a definição que ele diz aqui na prova, na questão B. Portanto aí a questão B está errada, não tem nada a ver, está meio equivocado aqui, ele afirmou alguma coisa que tem nada a ver, portanto está errada. Sendo assim, gabarito letra B, B de bola. E na letra C ele diz, o valor adicionado recebendo transferência abrange, entre outros, o resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras, está correta, exatamente como diz no CPC-09. E na letra D, os insumos adquiridos de terceiros abrange, entre outros, os custos das matérias-primas, incluído no curso de produtos vendidos, energia e serviços de terceiros. Também está correto, se você olhar o CPC-09, você vai ver que está corretíssima a definição da letra C, da letra D e da letra A. Portanto é só a letra B que está errada, gabarito é B de bola. Eu peço aí, se ficou alguma dúvida, manda um e-mail para o contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que clique aqui nesse link para se inscrever no canal, é muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando por exame de suficiência, para concurso público, está se dando bem aí na vida, está se dando bem aí na carreira. Muito obrigado a quem assiste o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu, fica com Deus, hein? Deus está com a gente.